Música Alô amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal E hoje, diretamente da sede do Juventus, um sol bonito Pra mostrar mais um item que chegou a nossa coleção que tá aqui Foi enviado pelo meu amigo Márcio E... aliás, valeu ao Márcio que nos mandou, né? É uma coisa aqui que eu nunca tinha visto igual É muito antiga, é diferente E vocês também, com certeza, vão gostar Olha só, que interessante É uma camisa do Juventus Que... Com certeza não é de jogo Talvez seja de funcionário, talvez seja de, até, de repente, comissão técnica, alguma coisa assim Mas é bem diferente, um tecido é diferente, né? Vamos até aproximar um pouco aqui pra ver melhor O tecido é diferente O símbolo do Juventus bordado tem no bolsinho, né? Você vê que tem um detalhe aqui todo no tecido Tem botõezinhos E... infelizmente não tem o fabricante Mas com certeza é uma coisa que deve ter mais de 40 anos Que tá muito bem guardada E agora vai ficar aqui no acervo do manto de ventino, então Mais uma peça pra ser investigada Pra gente descobrir o que que era isso, né? E... de repente, em fotos antigas A gente vai encontrar referências sobre esse material Que com certeza é muito antigo E vai agregar bastante a nossa coleção Então valeu ao Márcio que nos enviou Valeu a você que nos acompanhou Curta o vídeo E não esqueça de se inscrever no canal também Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Valeu, até mais!